olá pessoal sejam bem vindos ao cupim aeroclube virtual estamos fazendo uma sequência de vídeos tratando sobre o x plane 11 no vídeo dessa semana a gente vai falar dentro da parte de propriedade sobre áudio ok então vamos lá roda a vinheta bem pessoal clicando em propriedades a aba áudio já deixei aberta aqui ela está em ativações então ela é bem simples não tem muito muito segredo então a gente vai apresentar e vai ser um vídeo muito rápido de repente vai sair na mesma semana que o vídeo anterior ou vídeo posterior então é um vídeo muito rápido então aqui nessa nessa aba que ativar sons ou desativar sons aqui mesmo já está mostrando o que acontece quando você deixa desmarcado você exclui todos os sons porém você só deixa ativada mensagem de texto do atc se desmarcar também aí não tem nada beleza então você tem várias opções aqui você tem um som principal o som exterior da aeronave o som interior da aeronave os sons do cockpit ok a qual é a diferença desse daqui então a gente tem vários sistemas ali no cockpit que vão aparecer o som rádios então nós temos os rádios temos aqui o clima então e temos aqui é a interface aqui então aqueles cliques e tudo mais que aparece então isso daí você é configurado daí depende do pessoal eu gosto de deixar o som da aeronave um pouco mais baixo para não me atrapalhar com o atc então isso daí fica critério de cada um ok então o pessoal é bem simples aqui a gente tem aqui o navegador aqui é bem simples de usar marcou ficou branco é porque está na posição ok então aqui nós temos controle de tráfego aéreo tem como ativar mensagens de texto do atc e temos como ativar mensagens verbais do atc isso daqui é para quem faz o voo simplesmente é offline eu faço voo online não preciso disso porque já tem um sistema plugin no explain que eu faço a minha conexão na bat sim e aí eu recebo mensagem do atc do do nosso nosso controle de tráfego aéreo como um todo beleza aqui tem informações do sistema sistema de voo sintetizada para o atis é está instalada essa máquina este significa que aqui já tem a possibilidade de ter esse serviço mas logicamente que offline beleza pessoal espero que os senhores tenham gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho com isso daí você ajuda a divulgar o nosso canal e ao mesmo tempo a ajuda ajuda ea ao nosso o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido durante esse período aí muito obrigado e até a próxima é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto